Que acompanha o DF Alerta, Nicole, no início da noite de ontem um acidente na BR-060 entre o Engenho das Lages e Sete Curvas, um motorista e o passageiro de uma carreta carregada de bois sofreu esse acidente, a dinâmica desse acidente não foi revelada. Mas quando as equipes dos bombeiros chegaram no local, eles depararam com o motorista deambulando, andando pela cena do acidente com escoriações pelo braço. Já o passageiro apresentava suspeita de fratura no pé. Os dois foram socorridos pelo serviço de ambulância da concessionária que administra a via, foram levados para o Hospital Regional do Gama. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo registro do acidente no local. Os animais ficaram aos cuidados da concessionária que administra a via, Nicole.